Salve rapaziada do mundo, Mobile Legends, Mutunzinho aqui, tô passando aqui pra desejar um ótimo Feliz Dia das Mães, domingão hoje, dia 14, tá? Cara, eu não tenho mãe, tá ligado? Eu não tenho mãe, perdi minha mãe com 12 anos de idade, certo? Só que hoje eu já superei, entendeu? Então dê valor à sua mãe, porque mãe é mãe, parça, tá ligado? Amor é só de mãe, não existe outro amor além de mãe, tá? Então dê valor à sua mãe, dia 14 hoje, domingo, Dia das Mães, Então vai lá, abraça ela, dê um presente, dá um chocolate aí pra sua mãe Eu não tenho mãe, fez muita falta pra mim, tá? Faz 18 anos que eu perdi minha mãe, perdi quando era moleque ainda, menino Fez muita falta pra mim, beleza? Só que, mano, fez tudo por mim, mano, eu era um moleque mimado Chegava na escola, tinha comida, chegava na escola, colocava pra fazer lição de casa, pra fazer todas as coisas que tinha pra fazer Beleza? Então dê valor à sua mãe, porque mãe, amor de mãe é único, tá? Não confunda, não confunda você que é trouxa, apaixonado aí por essas menininhas aí, retardado Não misture amor de mãe com paixãozinha aí com essas menininhas retardadas aí, tá? Porque o amor de mãe é único e é isso, dê valor à sua mãe, tamo junto Quando perder, meu irmão, vai fazer falta, hein? Vai fazer falta, é nóis E aí Eu vou deixar aqui